Galera, o Slenderman tá dançando em Volver, olha isso! Gente, olha essa festa que tá rolando na casa da Grimmie, Slenderman, Evil Nun, Hello Neighbor, Thanos! Uuuuh, galera! Aqui, eu vim fazer mais um game. Ah! Assustador pra vocês! Gente, olha isso aqui! Tá rolando uma festa na casa da Grimmie, que eu ouvi falar. Olha a Grimmie me convidando! A Evil Nun simplesmente dançando no banheiro. Meu pai do céu! Mas eu ouvi que tem coisa pior, gente! Eu não tô acreditando nisso, eu vou descer na garagem, porque eu ouvi falar que a festa é no porão. Gente, olha no... Meu pai do céu! Olha! Sai pra lá, Granny! Eu quero ver a festa! Olha todo mundo que tá aqui, galera! O Slenderman! A Granny! A Evil Nun, né? Que é a freira! O Thanos! Galera, eu achava que não podia ter um mod menu melhor do que os que eu já mostrei. Mas tem, galera! É esse mod menu aqui do NoZerup! Vai tá o nome aí, ó! NoZerup! Ok? Vai tá o nome aí e o canal dele na descrição pra quem quiser baixar o mod menu, beleza? Mas agora eu vou explicar aqui pra vocês como funciona esse mod menu, o que que a gente pode fazer. É muito top, galera! Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou tirar a Granny daqui, tá, galera? Eu vou voltar aqui, ó, no menu principal e aí eu vou matar a Granny, beleza? Vou voltar aqui e vou matar a Granny, tá? Agora eu vou colocar aqui um esquema, galera, mais festa pra gente, beleza? Vou colocar aqui, ó, party on. Olha só, galera, olha essa... Gente, olha essa festa que tá rolando aqui no porão da Granny e a Granny caiu! Todo mundo caiu, meu amor! Ah, levanta! Deixa eu te ajudar, Ivonan! Meu pai do céu! Pera aí, galera! Vamos consertar isso aqui. Vou mostrar aqui pra vocês como é que a gente vai fazer. A gente vai vir no Assets menu, NPCs, e eu vou na Ivonan, e eu vou desespawnar a Ivonan porque ela tá passando vergonha aqui, galera, ó. Tirei ela aqui, tá? Vou voltar e vou desespawnar a Granny que também caiu pra gente poder... E também o Thanos, meu pai do céu, muita gente! E eu vou fazer o seguinte, galera, melhor, né? Eu vou fazer essa festa lá em cima pra vocês poderem ver. A gente vai ter mais espaço aí, um não vai ficar batendo no outro. Deixa eu tirar o Slenderman que nem sabe o que que tá dançando aqui. Ele tá dançando em Volver! O Slenderman tá dançando em Volver, Danita! Galera, o Slenderman tá dançando em Volver! Olha isso! Ah, meu pai do céu! Pera, deixa eu tirar o Slenderman, gente. Beleza, tirei geral. Vamos pra essa festa lá em cima pra eu mostrar pra vocês como é que eu vou spawnar geral e como é que isso vai acontecer. Acho que aqui a gente vai ter mais espaço pra uma festa, né? Então, bora lá! Eu venho aqui no Mod Menu, galera. Eu vou pra parte inicial pra vocês poderem ir juntinho comigo. Ai, Granny! Deixa eu matar ela aqui, gente. Deixa eu matar ela aqui e sai pra lá. Morreu! Aí a gente vai fazer o seguinte, gente. A gente vai vir pra segunda página do Mod Menu, tá? E aí tem uma parte escrita Assets. Assets. Menu. Que é aqui, ó, galera. Vai descendo. É um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete de cima pra baixo, beleza? E aí a gente vai ter aqui Maps ou NPC. No Maps a gente consegue mudar as coisas. Shout out. Isso vai ser pra um próximo vídeo. Hoje a gente vai pro NPCs, beleza? Daí eu venho aqui, ó. Vamos supor, eu quero pegar e spawnar a Evil Nan. Eu venho na Evil Nan e ponho o spawn Evil Nan. E aí, galera, eu posso escolher aqui, ó, na Animation Menu, que música eu vou pôr ela pra dançar, beleza? Eu vou pôr ela pra sambar. Olha isso, galera. Olha Evil Nan sambando. Já pode vir pro Rio de Janeiro, pras escolas de samba. Olha lá. Aí vou spawnar mais gente, que essa festa tá muito pequena. Eu vou voltar aqui e vou spawnar o balde, beleza? E vou pôr o balde também pra dançar. Deixa eu ver. Esse Idol, que eu acho que é o Envolver. Olha lá, gente. Olha o balde dançando. Ok. Vamos spawnar mais gente, porque essa festa tem pouca gente ainda aqui. Eu vou spawnar o Thanos. Gente, olha, quem diria, né, que o Thanos seria um excelente dançarino. E aí eu vou pôr ele pra fazer Dance Moves. Tá vendo, gente? Aqui, ó. Agora, eu ponho aqui Back to Main Menu, Back de novo. E aí eu vou spawnar, clico no Hello Neighbor. E aí eu ponho aqui, ó, Spam Hello Neighbor. Cadê, gente? Aqui. Venho no Animation Menu logo embaixo e escolho uma dança pra ele. e eu vou mandar ele dançar Eletro. O Hello Neighbor é da Rave, galera. Olha isso. E aí agora, quem mais que eu posso pôr aqui? Vamos ver. Vou voltar. A gente ainda pode pôr o Slenderman, né, que é o marido da Slendrina, galera. Vou spawnar ele aqui e vou pôr pra ele dançar Orange. Não sei o que que é isso, mas vou pôr pra ele dançar Orange. Vou voltar aqui, vou tirar a Granny daqui, galera, rapidamente, pra gente colocar agora uma Granny falsa dançando, ok? Então, vou vir aqui, no menu de novo, no Assets, NPCs, Granny, Spam Granny. Eu já consegui? Tá aqui, ó. E vou pôr ela pra dançar Hype. Galera, agora, olha isso, galera. Galera, olha essa festa que está rolando na casa da Granny, galera. Olha essa festa. Gente do céu, a Granny está dançando no chão, galera. Olha isso. Granny, Thanos, Slenderman, o marido da Slendrina, Evil Nun, Hello Neighbor, tá todo mundo mesmo. Gente, a Granny está passando vergonha. Tô vendo sua calcinha, a Granny. Deixa eu tirar a Granny daqui, porque ela está passando vergonha, gente. Vou pôr ela de novo. Ela caiu, coitada. Vamos pôr ela aqui, pra ela conseguir. Vou spawnar ela aqui e agora vou pôr uma dança mais de boa. Sei lá, a Flóis, beleza? E, deixa eu voltar aqui todos os menus. Vou diminuir aqui, pra gente poder ver de pertinho agora. Gente, olha essa festa que está rolando na casa da Granny, Slenderman, Evil Nun, Hello Neighbor, Thanos, todo mundo aqui, galera. Olha essa festa. Olha essa... Eita, derrubei o Thanos. Gente, do céu. Olha isso. Esse mod menu é muito, muito incrível. Vamos ver o que mais que a gente consegue fazer aqui, galera? Bora lá. Vamos ver mais alguma coisa aqui do mod menu. Então, a gente pode... É... Eu vou na página inicial, tá? O God Mode On, gente, deixa eu tirar a festa aqui. O God Mode On é pra Granny não pegar a gente, por isso que ela não estava pegando a gente no início, beleza? Tem Scary Mode. Vamos ver o que que é isso. Ah lá, ela não está pegando a gente. O Scary Mode, eu acho que só deixa assim, esfumaçado. Tipo um fog, tá vendo? Ah, é isso mesmo. E a gente pode escolher as cores do fog. Olha! Pode ficar rosa. Né? Fog é neblina, né, gente? Pode ficar rosa. Ai, gostei, galera. Ai, eu cliquei sem querer aqui em gravidade, gente. Pode ficar rosa, pode ficar... Tô tentando clicar aqui, não é fácil, não. Magenta, White, Black, Gray, tá vendo? A gente consegue mudar tudo. Time, Time Scale. Eu não sei o que que será que é. O tamanho que a gente vai ficar, a escala do tempo. E Spider Scale. É isso mesmo, gente? Deixa eu ver, o tamanho. Não sei, não mudou nada aqui não, então vou diminuir. O da... Dá pra gente mudar o tamanho, da aranha, que a gente pode deixar gigante, ok? A gente pode mudar o tamanho da Granny, ó. Tá vendo? Tá vendo a Granny gigantona aqui, galera? Ó. A gente pode mudar o tamanho da Granny, ou pode deixar ela pequenininha também, né? A maioria dos mods de menus, a gente consegue mudar o tamanho da Granny, ó. Virou uma formiguinha, tá vendo? Agora a gente pode mudar a nossa velocidade, que a gente pode aumentar ou diminuir field of view. deixa eu ver o que mais que tem de legal. Objeto, menu, settings. Não, o menu não me interessa. E o que o Granny? Deixa eu ver aqui, se não é sets menu, a gente tem mais alguma coisa. Aí tem os mapas que eu vou deixar, pra gente trazer, numa próxima vez. Não, deixa eu ver aqui se a gente tem, o que que são esses mapas? Granny House. Ué, gente. Ok. The Dust. Ué, shot. Eita! Onde é que eu vim parar, galera? Que isso, galera? Eita, Lili, caí em algum lugar, hein? Não, vamos voltar pra Granny House. Eu não sei. Olha! Olha, galera, gente! E será que a Granny aparece aqui? É como se a gente tivesse mudado pra algum lugar, tá vendo? Que doideira! E shot out wall. Gente, esse mod menu é o da loucura, né? É muita loucura, mas eu acho que o mais maneiro dele, é que ele não trava, que nem o do Cyber Hacker, tava travando, lembra, gente? Eu colocava a galera pra dançar, ele tava travando. E deixa eu ver se dá pra gente jogar como alguém, né? Vamos ver. Time Scale, Field of View, Assets Menu, será que a gente consegue jogar sendo outra pessoa? Deixa eu ver. No Clip, Party, Fog. É, eu acho que não dá pra gente jogar sendo outra pessoa, que nem dá no do Viper Hacker. Mas a gente consegue colocar essa galera toda, e ó, o mod menu não trava, tá vendo? Porque tava travando o do Cyber Hacker, eu não tava conseguindo jogar. Gente, agora que eu tô pensando aqui, deve dar pra pôr esse polvo todo no esgoto, né? Deve dar pra pôr esse polvo todo no esgoto, galera. Galera, mod menu muito top, e pra quem quiser esse mod menu, vai tá aí na descrição do game, pra vocês, beleza? O canal do... É desse aqui, gente, é Nuzerap, ok? Galera, deixa aí muito like, se inscreve no canal, ativa o sininho, e nos vemos no próximo game. E Nuzerapu, e Nuzerapu, e Nuzerapu, e Nuzerapu, e Nuzerapu, e Nuzerapu, O que é isso?